O que você acha que vamos ser redesignados? Tudo possível. Ah, e tomara que a gente não acabe em outra rocha distante. Tô te vendo, Jedi. Morre! Resistência é convenido. A dor não vai me parar. Você não pode correr pra sempre. Mais rápido que previsto. A vitória tá garantida. Preciso de ajuda. Encare sua morte. Você precisa de mais treino. Você não vai durar muito. Eu vou te vencer. Aqui. Aqui. Eu vou te quebrar. Sua técnica é ineficaz. Uma ajuda cairia bem, BD. Aqui. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou eu que vou mudar? Tô atrás dele. Não dá pra tentar. Anda, vamos pegar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atacando o inimigo. Ainda resistindo? Incensável. Oposição superficial. Sistema falhando. Humano improdutivo. Invasor escapando dos ataques. Joga o estimulante. Tchau. O que é você? Vou ter um golfeio! Não tem você. O que é você? O que é você? Vamos lá. O que é aquilo? Fica longe dele. Atira! Fica longe dele. Fica longe dele. Fica longe dele. Fica longe dele. Valeu, bebê. Valeu, bebê. Viu isso? Tá ali embaixo. Não sei como acertar. Eu tô atrás do inimigo. Vamos te derrubar. A gente consegue. Fica junto deles. Agora acabou. Fica junto deles. 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 Tchau, tchau. 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 Ajuda aqui, BD. Tchau. 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 Ajuda, BD. Me dá um estimulante, BD. Tchau. 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 Vamos lá. Nenhum intruso detectado. Devemos reportar? Vamos olhar de novo. Ah, sim. É claro. Entendi. Tem algo se mexendo por ali. Sua guarda é muito sólida. Acho que é um elevador para o andar de baixo. Vai ser bom para a gente voltar. 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 Me dá um desafio? Bate de novo. Você não está tentando. Joga um estimulante. Qual é a sensação de sangrar? Pode jogar um estimulante? Você é rápido. Isso precisa de uma sobrecarga. E aí? Não sei. Então, é isso. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, BD. Essas plantas me lembram do pelo do gris. Tchau. 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 O que é isso? P.D., aqui! Ele me pegou! Olha o botinho enchendo! Bata ele de uma vez! Joga o estimulante! P.D. Não pode com todos nós! Lançando atordoante! Não vou gostar disso! Não vai esquivar sempre! P.D. 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 O que é isso? O que é isso? Boa leitura, PD. Alguém se escondeu dos cornes aqui. Ele estava sob ataque. É, eu estou bem. Isso traz memórias de volta. O que é isso? 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 Você é cheio de truques, né? Não devia ter vindo aqui. Tomei o fraco, BD. Me sentindo melhor. Valeu. Alvo localizado. Vamos eliminar os traidores. Acho que eu consigo pegar ele. Não vai desviar de todos. Vamos eliminar todos vocês. Boqueando o ataque. Não tem como acertar. Acho que já era pra mim. Estimulam atacando ele. Joga o estimulante. Podemos mesmo vencer? Ele está correndo. Aqui. Vou derrubar ele. Em movimento. Ele está criando rápido. Anda, acerta ele. Hora de terminar isso. Não é humano. Vamos lá, BD. Tem hora que me pergunto como isso aconteceu. Se rolaram sinais que eu não percebi. Dos clones? É, eu fiquei com raiva. Só que o que aconteceu. Mas eu sei que... Eles eram peões. Assim como a gente. Mestra! Márcia! Você deve ir. Eles ainda estão atrás de você. Eu não vou te deixar. 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 Você deve ir. Não, não, não. O que houve com eles? Eu não sei, houve uma trança! Está sangrando! Você já era! BD, preciso de ajuda! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega os Jedi! Se abata! Somos muito pra ele! Atrás dele, juntos! Vamos dar uma surra nele! Vamos dar uma surra nele! Vamos lá! Vamos lá! Chegando! Você não cai! Basta na selic! Nós vamos te capturar, traidor! Atleta os Jedi! Tiro! Vamos! 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 Isso! Tiro! Vamos lá. 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 Aí, BD. O que é isso? O que é esse, BD1? Aí, BD? Me dá uma ajuda. Você faz parecer fácil. Vamos lá. Andou bem, BD. Isso com certeza vai ajudar. Vamos lá. 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 Tá legal, bebê. O que que é? Você precisa saber, é ou não é? O que você tem aí? Não! 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 Toma, cuidado! Desvia à vontade. Não vou parar de tentar. Desvia à vontade. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.